A independência e a necessária altivez desse Poder Legislativo. Muito obrigado. Deputado Nascido Perón, PMDB. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas. Mas, Srs. Deputados, o momento, sim, do país é muito difícil. Afeta todos os brasileiros. Afeta principalmente os pobres, assalariados, mas também as forças produtivas que empregam. E é um momento de crise severa, muito severa. E tem responsáveis. Ontem, o procurador, promotor Mor, Janot, que faz parte do Supremo, declarou, deu o parecer dele, que vai ser lido no plenário do Supremo, que Lula não pode ser ministro. Lula não pode ser ministro porque a Sra. Presidente teve um comportamento unusual, unusual. invulgar, usou um termo até leve, mas claro, do seu ponto de vista jurídico. Não poderia ter aquele comportamento há duas semanas atrás, quando encaminhou ao Lula o documento de posse, para ele assinar caso a Polícia Federal batesse na sua porta, para prendê-lo. Olha o surrealismo, olha a situação completamente inusitada. Uma presidente da República manda a posse de um ministro, que nunca se fez isso, o ministro toma a posse no Palácio, ou manda procuração em casos especialíssimos. E ela manda. E pior, tudo isso gravado. E ela diz, olha, isso aí se for preciso você usa. Quer dizer, se baterem na sua porta você diz, olha, eu sou ministro. Para o povo que está me ouvindo, ministro tem fórum especial e não pode ser preso pela polícia. Deputado também tem, senador também tem. Aliás, o Brasil é um dos raros países que dá mais fórum privilegiado para as autoridades, que nós temos que repensar isso também. Mas outra história. E agora é o Janot. O Janot. Diz que Lula não pode ser ministro. Olha, para o Janot, que eu já o critiquei aqui pelas suas decisões, que eu acho ele mais simpático ao governo, mais simpático à Dilma, e ele tomasse a decisão, com certeza ele ouviu toda a sua equipe. Janot não é sozinho. Tem uma equipe. E disse que não pode. E sabe por quê? Senhores, senhores deputados, senhoras deputadas. Dilma cometeu crime contra princípio da moralidade. Dilma cometeu fraude processual. Dilma obstruiu o trabalho da justiça quando mandou aquele documento para salvar o Lula da prisão, salvar o Lula da Polícia Federal. Senhores deputados que estão pensando em não votar o impeachment da Dilma. Senhores deputados do PT, alguns lá de Pernambuco, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Maranhão, alguns outros perdidos aqui para baixo, é mais lá para cima. Pensem. Olhem o que os senhores estão fazendo. Revisem. 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 Vocês querem manter uma mulher? Podia ser um homem também. Não é absolutamente nada de contragênero. Ontem ela fez, ela reuniu ontem 400 mulheres pagas para bater em palma para ela, para dizer que essa campanha é machismo. Isso é outro contrassenso. Um despropósito verbal. Um comportamento... Olha, talvez o inferno possa ter um comportamento desses e dizer que isso é uma campanha machista contra ela. Senhores deputados, senhores deputados que querem votar contra o impeachment, estão indecisos. Reflitam. Pensem. Essa mulher não tem mais condições nenhuma de permanecer comandando o país. e mais. Senhores deputados novos que chegaram agora. Senhores deputados de um mandato, chegaram no mandato anterior. Eu tenho seis mandatos. Os senhores estão na base agora. A grande parte viajou. Vou visitar a sua base. Estou falando, então, para os chefes de gabinete, para os funcionários e para todos que estão vendo a TV Câmara. senhores deputados novos, e de um mandato desses deputados indecisos que querem votar contra o impeachment. Eu tenho experiência de seis mandatos. Esses últimos três mandatos foi a época que o governo deu mais cheques sem fundo, prometeu emendas parlamentares, prometeu recursos e não cumpriu. mesmo no auge do governo Lula, no seu primeiro mandato, quando veio muito dólar lá de fora, as commodities valendo muito, valendo muito, o Brasil produzindo muito, 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 havia, o tesouro estava cheio de dinheiro, o Lula não prometia e não cumpria as emendas. Depois veio o segundo mandato dele, piorou, piorou o cheque sem fundo. E a Dilma, no primeiro mandato, foi uma grande passadora de cheque sem fundo para os deputados nos projetos lá dos seus estados, lá dos seus municípios. Cheque sem fundo. E agora que o governo está quebrado, absolutamente quebrado, é só olhar os números, é só ir nos consultores ali da Comissão de Orçamento, não precisa ler jornal. nos neutros e competentes consultores da Câmara, senhores deputados estão indecisos, querem votar contra o imputismo, e pergunto como é que o Brasil está de recursos e como vai ser nos próximos anos, e este ano, é possível que em 90 dias o governo possa não ter dinheiro para pagar os aposentados e pagar os seus funcionários. Está oferecendo recursos estes fundamentais para vocês, deputados. e mais, e mais, oferecendo chefias, cargos nos seus estados, não haverá recurso para fazer absolutamente nada nos seus estados. Então, senhores deputados, que estão em dúvida, vou votar contra, pensem, os senhores estão recebendo cheque sem fundo de um cidadão que está vendendo o carro para comprar gasolina. Isto é, vende o carro mas não entrega e pega o dinheiro para comprar gasolina e continuar andando. De repente, o carro está... É isto. Então, chefes de gabinete, funcionários de deputados, desses deputados indecisos, e mais, tem o risco, recebendo cheque sem fundo, de haver promessa e esses deputados nem se reelegerem mais. Então, pensem bem. Alô, deputados do PP, alô, deputados do PRB, alô, PRB está ótimo, do PSD, alô, uma parte dos deputados do meu partido também, cheque sem fundo esse governo quer passar. E vender carro, vender carro para comprar gasolina. Vamos pensar no Brasil hoje, amanhã, e eu estou pensando também na sua sobrevência, deputado, que é votar contra o impeachment. Eu quero que o senhor continue deputado aqui para ajudar o país no novo governo. Então, não entre nesse cheque sem fundo que o Palácio do Planalto e o Lula num lupanar ali do hotel está oferecendo... Lula, Lula, o pré-presidiado. Lula, o pré-presidiado. É o apetite. O pré-presidiado. É o futuro. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Paulo Abiacio, que vai dividir o tempo da liderança com o deputado Macris. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, não posso deixar...